Estamos agora aqui passando pela caminhada na Galéia, essa área aqui eu acho muito rica Ok gente, eu sou o Marcos Fucarro e coach de alta performance Pra você dirigir em poucas horas Vamos seguir no reto, olha pra sua faixa, vai se uma hora, pode soltar ele Vai se uma hora Isso, vai nessa Aqui é coach de alta performance, você dirige em questão de horas A Daniele está aqui comigo há 3 horas e meia, viu gente, 3 horas e meia Depois de ter feito mais de 40 horas de aula e nem sequer tirar do carro da garagem, né? Pode acelerar mais aí, deixa eu subir a ladeira Liga a seta pra cima aí pra refrescer aí, ó Vamos descer, agora você vai olhar pro espelho rapidamente, ó, acelere mais Pra poder ir, mas vamos trocar de fácil Olha aqui, acelere pra gente, se não se deixar de acelerar, vai parar Não tem que ir atrás da caminhonete, vamos embora Pronto, a gente conseguiu agora Não consegue não, vamos embora Aqui a gente tá dando um recado pra vocês aí, que estavam em busca de dirigir Já lutou, sofreu muito pra querer dirigir E eu tô comprovando a vocês que o coach de alta performance é questão de horas Um grande abraço E lembrando que o site é o sosdirigir.com.br Até mais Tchau 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 Tchau